Os técnicos do Serviço de Cadastro da Guiné-Bissau estão a receber formação sobre leis e técnicas especializadas sobre gestão da terra. A formação realiza-se no quadro do Projeto da Lei da Terra, financiado pela União Europeia e gerido pela FAO. Os técnicos de Geografia e Cadastro e do Ordenamento do Território recebem formação especializada no quadro do Projeto da Lei da Terra, financiada pela União Europeia. A topografia é a essência dos trabalhos ligados ao cadastro. É exatamente essa interligação da formação em topografia e do próprio cadastro, que tem aspectos legais, aspectos fiscais e aspectos técnicos ligados, portanto, aos trabalhos. A formação de 21 dias visa reforçar a capacidade dos técnicos na peritagem em termos de conflitos sobre posse de terra. Dá resposta, de facto, naquilo que será depois a peritagem em termos de conflitos sobre as parcelas ou limites dos terrenos, não é? Portanto, é tudo isso que o projeto em si veio, que é para poder ajudar a minimizar, digamos, todas essas questões ligadas ao fundiário. E ainda existe outra componente que é o Observatório Fundiário. O Projeto da Lei da Terra está a ser gerido pela FAO e integra instituições fundiárias criadas a nível nacional. São instituições que vão ajudar a derrimir os conflitos, a mediar os conflitos. O Regulamento da Lei da Terra foi promulgado em 2018 pelo então Presidente da República, José Mário Vaz, após 20 anos de discussão.